Falei rapaziada, como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo depois de um longo tempo sem postar novamente, mas estamos aqui, é um videozinho de fundo de open case bem básico, bem padrão, só pra trazer aquele vídeo e comentar, falar um pouquinho com vocês e dar aquela sumida novamente por conta de estar um pouco desmotivado, não tanto assim desmotivado, mas a desmotivação veio também com a falta de tempo, mas estamos aqui de volta pra ter um papo rapaziada. O que vocês acham de voltar com o canal? Agora eu estou com um aparelho melhor, estou com um Pocophone 3X Pro Max, acabei comprando ele, achei um aparelho muito bom, o custo benefício dele estava bem em conta, eu encaixei perfeitamente ali na minha média salarial que dava pra mim comprar, então deu pra ir pra desenrolar um celular bom, ele tem capacidade pra rodar 120fps, mas o jogo não é tão otimizado, então o 120fps não fica tão fixo assim. Mas, o que vocês acham rapaziada? Eu odeio voltar a trazer o conteúdo, vocês querem conteúdo diferente no canal, não só vídeos aí sobre o circuit, que obviamente é um campeonato curto, vocês querem que eu traga aí também sobre outros campeonatos, também sobre outras regiões? Ou vocês preferem aí um vídeo mais simples, uma relight, editadizinha aí, mas minhas plays não são tão boas, já que eu solto dois dedos e não consigo trazer umas plays diferenciadas, só algumas kills mais padrão, alguma jogada aí de clutch, algo parecido. Ou vocês querem que eu foque mesmo no competitivo do jogo, trazer e trazer aí sobre mudança de players, isso aí é um conteúdo um pouco mais complicado de trazer, já que o cenário de Critical Ops, geralmente os players não ficam mais que 3 meses. Tem exceções, obviamente, como a RGN, a E8, a EXQ, e também aí no cenário SA temos a EV, que aí são as equipes aí que mais segundo player aí, que eu vi atualmente, mas as outras aí mudam direto. Mas também dá pra trazer algum conteúdo falando de equipes que estão voltando ao cenário, como a VGRS, que veio com uma line surpreendente mesmo, trouxe vários players aí interessantes, que eram da antiga que voltaram na ativa. Também tem outras equipes que deixaram o cenário de uma hora pra outra, tem equipes aí que voltaram com tudo, veio pra circuit com tudo, pronunciamento e etc, e acabou assim do nada. E vocês acham que é interessante trazer um vídeo comentando um pouco sobre isso e como isso afeta o competitivo em geral. Eu tava pensando realmente em trazer um vídeo assim, em como essa saída e entrada de clãs no competitivo e players aí migrando de um plano pro outro em um curto prazo, afetam diretamente o nosso competitivo, tanto pra quem tá dentro do competitivo, tanto pra quem tá fora aí só de espectador. É um conteúdo que eu queria muito trazer, mas me faltou motivação, como eu falei pra vocês. Caso vocês queiram que eu traga esse tipo de conteúdo, por favor, deixem nos comentários. Caso vocês queiram que eu desisto do canal e suma e só narra o campeonato de vez em quando, comente também, eu vou gostar, eu vou gostar de saber muito a opinião de vocês. Porque querendo ou não, trazer vídeo pro canal custa tempo, custa aí um tempo precioso pra mim, que agora eu tenho pouco tempo livre, então eu preciso gastar do melhor jeito possível, caso vocês queiram, eu vou estar à disposição, beleza? Bom, vou ficar no final do vídeo e vou ficando por aqui, muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo, talvez, e fui. Bom, vou ficar no final do vídeo. Bom, vou ficar no final do vídeo. E aí Tchau, tchau.